Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do espiritismo. 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 Foi católico. A filosofia do espiritismo. 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 as pessoas cultas buscavam também a perfeição da linguagem e a riqueza das ideias. Já no começo de sua carreira eclesiástica, chamara a atenção pela beleza e pela perfeição de seus sermões. Foi então que foi nomeado em 1678 para ser diretor do Instituto des Neveux Catoliquais, Instituto dos Católicos Novos. Esta instituição buscava reeducar na religião católica as jovens de família protestante que haviam se convertido ao catolicismo. Suas experiências pedagógicas o levaram a escrever em 1681 o livro Tratado de la Educación de Ferre, tratado sobre a educação das meninas. Essa experiência lhe trouxeram alguns problemas, pois a moderação com que tratava os protestantes e a recusa em impor aos convertidos as práticas devocionais, exageradas ou desnecessárias, provocou inimizades e acusações de simpatia pelo jansenismo. Em 1685, ele escreveu uma obra teológica em refutação ao jansenismo. Esta corrente religiosa defendia a posição diferente das adotadas pelo catolicismo na relação do livre-arbítrio e da graça divina com a questão da salvação humana. O livro se chamara O Tratado sobre a Existência de Deus e de refutação ao sistema de Malembranche sobre a natureza e a graça. Neste ano, ele também viajou algumas vezes em missão de pregação. Luís XIV foi o responsável por estas viagens. Ele revogou o édito de Nantes, prologado pelo rei Henrique IV, em 13 de abril de 1598, que reconhecia os direitos religiosos e políticos dos protestantes na França e, entre outras medidas, para convertê-los ao catolicismo. Enviou, então, oradores brilhantes em missão de pregação pelas províncias onde eles tinham grandes representatividades. Em 1684, chegou na França uma nova querela teológica a partir de uma doutrina pregada por Madame Guirin, Jean-Marie Berron de Lamont-Guirin. Extremamente piedosa, ela tinha visões desde os cinco anos de idade e expôs suas ideias em uma obra em 1684 intitulada Meios rápidos e simples para orar. A débita do quietismo, um movimento iniciado pelo teólogo espanhol Miguel de Molinos, que nasceram em 1628 e morreram em Roma na prisão em dezembro de 1696. O quietismo era assim chamado porque valorizava o estado de quietude interior e confiança em Deus em detrimento das práticas exteriores e da liturgia. É muito semelhante com as ideias de Juan de la Cruz e de Teresa de Jesus. Fenelon é apresentado a Madame de Monternot casada com Luís XIV e então torna-se seu conselheiro espiritual. É através de Madame de Monternot que ele toma conhecimento das ideias da então Madame de Guérin vindo a conhecê-la no inverno de 1688. As ideias de Madame Guérin causam profunda impressão em Fenelon e durante os anos seguintes ele mantém muitas correspondências com ela. No ano de 1689 Fenelon é indicado para preceptor do herdeiro ao trono que já estava então com sete anos de idade. É neste momento que ele inicia uma nova etapa em sua vida. É uma fase fecunda em que escreve suas principais obras literárias e em que exerce sua maior influência política e religiosa. principalmente ele procurou formar moralmente o herdeiro real orientando-o para que se tornasse um bom governante. Em 1693 ele foi admitido na Academia Francesa para a instrução de seu aluno real ele escreve a partir de 1694 a obra Os Diálogos dos Mortos e também as fábulas e os contos que compõem as aventuras de Telémaco o filho de Ulisses tornando um período brilhante na sua vida. Fenelon atinge seu apogeu em 4 de fevereiro de 1695 quando ele for nomeado arcebispo da Diocese de Cambrai. A situação de Fenelon começa a se reverter quando ele se opõe a Boussin uma das principais vozes do episcopado francês no reinado de Luís XIV na questão do quietismo. É então que ele escreve um texto em defesa de Madame Guigal intitulado explicações das máximas do santro sobre a vida interior e acaba sendo condenado pelo Papa Inocêncio XII. A pregação de Fenelon também começa a gerar inquietação na corte e nos meios religiosos. Sua defesa das ideias quietistas gera uma efervescência espiritual que é mal vista pela hierarquia da igreja. Assim a religião e a política estavam de tal forma ligada no reinado de Luís XV que Madame Guigal acabou sendo considerada inimiga do Estado e presa em 1698 por acreditar que era possível ligar o ser humano a Deus diretamente sem intermediação da igreja permaneceu cinco anos encarcerada na Bastilha e depois foi banida para Blosses. Como dito acima Fenelon ao escrever a obra Telémago criou um verdadeiro programa de educação moral para seu tutelado real. O objetivo da obra era formar-lhe o caráter para que ao assumir o trono fosse um bom governante sem fanatismo e preocupado com o bem-estar do povo. O problema é que assim que em 1698 começaram a circular na corte as primeiras cópias do texto Luís XIV a viu como uma crítica direta a seu comportamento e a sua política. Em janeiro de 1699 Fenelon é afastado de seu cargo de preceptor do herdeiro ao trono. E em maio do mesmo ano quando Telémago é publicado Fenelon é banido da corte aceitando com humildade o revés em situação e é então que retira-se para sua diocese. A partir de então viveu uma vida regular e austera ritmado pelas visitas paróquias de sua diocese às suas predicações e humilias aos seminaristas. Ao redor de Fenelon ficaram a família e os amigos. Deu conselhos políticos aos que procuravam nas suas crises que passou a França nos últimos anos com Luís XIV mas o rei não lhe permitiu jamais voltar a Paris e recusou todos os pedidos que lhe foram feitos neste sentido. Desencarnou em 1715 deixando muitas obras em geral sobre assuntos políticos de educação e de religião e também a fama de homem de bem que persiste até os dias de hoje. Na espiritualidade já como espírito fez parte do grupo que acompanhou Allan Kardec na codificação espírita. Assinou juntamente com outros espíritos ilustres o prolegômenos de O Livro dos Espíritos e as mensagens suas foram publicadas nas obras básicas e na revista Espírita. Em um evangelho segundo o Espiritismo apresenta-se em vários momentos discursando acerca da terceira revelação e da revolução moral do homem. também irá nos brindar com o grande ensinamento sobre o homem de bem e os tormentos voluntários. Falará sobre a lei de amor e o ódio e por fim sobre o emprego da riqueza. Qual é o meio de se destruir o egoísmo irá perguntar Allan Kardec aos imortais e é Fenelon que responde a pergunta 917 de O Livro dos Espíritos. Todas as imperfeições humanas a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo porque se liga à influência da matéria da qual o homem ainda muito próximo da sua origem se encontra e também não consegue libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência suas leis sua organização social sua educação o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro e real e não desfigurado pelas fixações e ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido quando estiver identificado com os costumes e as crenças transformará os hábitos as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido repito faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. ao destruir essa importância ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é ele combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta porque sente a necessidade de se pôr em defensiva. vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele é levado a ocupar de si mesmo mais do que os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais e das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Em face do atual desdobramento do egoísmo é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros que em geral não reconhecem. É a esses sobretudo que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. E é a eles sobretudo que está reservada a verdadeira felicidade dos eleitos. Pois em verdade eu vos digo que no dia do juízo quem quer que não tenha pensado senão em si será posto de lado e sofrerá o abandono. Federer e sofrerá or Tchau, tchau.